Tá gravando? De que adianta a Black Friday movimentar milhões de faturamentos se você e nem a sua loja estão preparadas para pegar nenhum real? A Black Friday mudou o meu negócio e começa hoje uma série de 8 aulas que vão ensinar você como vender mais na melhor época do ano. Não é só sair dando desconto por aí. Eu acredito no ciclo da Black Friday que inicia em novembro e finaliza no final de janeiro completando o ciclo de oportunidade de grande crescimento para o seu negócio. Mas deixa eu te contar, a Black nasceu nos Estados Unidos na década de 60 e as lojas perceberam que logo após o dia de ação de graça, o movimento caía muito. Então elas decidiram criar grandes promoções para impulsionar o consumo porque a ideia foi se espalhando e sendo copiada pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a Black Friday já se tornou uma das datas mais importantes para o comércio eletrônico. Movimenta bilhões de reais todos os anos. Isso mesmo, eu disse bilhões. Eu não sei você, mas eu quero uma parte desse faturamento aqui na minha loja. É a oportunidade perfeita para que você, dona de uma loja online, possa aumentar o seu faturamento, fazendo com que pessoas que já compravam de você comprem mais, com que a sua marca seja reconhecida e com que novas pessoas tenham uma experiência de compras com você. Na Francisca Joias, nós utilizamos essa data para atrair um público novo e fidelizar clientes que já conhecem a marca. Se você dá uma olhada nesse gráfico aqui, você vai ver o pico de faturamento que acontece na Black Friday. Depois dessa data, nós conseguimos manter esse faturamento através de ações de venda em massa. Então a Black é a chance de você dar um salto nas suas vendas e manter esse crescimento sustentável. É por isso que eu apoio tanto e nós utilizamos aqui o ciclo de crescimento da Black. E se você souber usar essa ferramenta, o seu negócio vai virar o jogo ainda esse ano. Você já pensou em quanto você pode vender mais aproveitando essa data? Você pode ganhar uma base nova de clientes que você nunca imaginou. E o melhor, você pode esgotar aquele estoque parado, bater recorde de vendas em um único dia. As pessoas já estão preparadas para comprar na Black Friday. O clima de consumo já está no ar e quem planeja e oferece as melhores ofertas consegue conquistar a atenção desses clientes e, consequentemente, vender mais. Você precisa estar preparada com a estratégia do ciclo da Black Friday. E aí você deve estar pensando, Ah, Sabrina, mas como é que eu me preparo para isso? Começando hoje a nossa série de oito vídeos. Comenta aqui o que você vende. Eu vou te dar ideias do que fazer para vender. E eu te espero no nosso próximo vídeo.